E aí meus amigos Revisão PGE, tudo certo? Continuando nossos vídeos, direito administrativo, inexigibilidade de licitação. Nós vimos no encontro anterior a, vamos dizer assim, teoria geral da inexigibilidade de licitação e a hipótese prevista no inciso 1 do artigo 25. Nesse vídeo agora nós vamos ver as hipóteses previstas nos incisos 2 e inciso 3, com, claro, diversas nuances aí do TCU, dos tribunais, enfim, o que a gente tem de relevante sobre o assunto. Bora lá. O inciso 2, ele vai falar dos serviços técnicos especializados, tá? Quando eles podem ser contratados diretamente por inexigibilidade. Vamos lá. Aqui, artigo 25, inciso 2. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratar, contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Veja que nós temos em uma redação de um único inciso várias regras aqui, tá? Vamos destrinchar isso daqui para ficar muito claro, para ficar cristalino para todo mundo. Olha só. Primeiro, estamos falando da contratação de serviços técnicos, mas não são quaisquer serviços técnicos, tá? São aqueles enumerados no artigo 13 da lei 8666, ok? Além disso, eles precisam ter natureza singular, ou seja, tem que ser um serviço técnico único, por assim dizer. Não pode ser um serviço técnico padronizável. Essa é a sua palavra-chave. Se for padronizável, não é um serviço técnico singular que pode ser contratado por inexigibilidade de licitação, tá? E mais, com profissionais ou empresas de notória especialização. Então, veja, nós temos um requisito para o objeto, o requisito do objeto é a singularidade. E nós temos um outro requisito para o contratado, tá? Qual é esse requisito para o contratado? Ele tem que ter notória especialização, tá? Claro que notória especialização não é um termo fácil de se definir no caso concreto, tá? Mas, normalmente, se define através de titulação acadêmica e de trabalhos anteriores, tá? Então, se você tem um arquiteto e esse arquiteto, ele faz muitas obras com tal estilo, de determinado, sabe, para determinado fim, ele é um notório especialista naquele assunto, já serve, só que, claro, tem que ser demonstrado no caso concreto. Cada profissional tem que demonstrar a sua doutora especialização. Esse é o segundo requisito. Terceiro requisito. Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Nós temos uma lei própria para licitações de publicidade e divulgação, tá? Essa lei não é tão importante para concurso, às vezes ela está no edital, mas dificilmente é cobrada em prova, tá? Se eu fosse você nesse momento, eu não me preocuparia com essas licitações específicas para publicidade e divulgação. Eu simplesmente iria memorizar que esse objeto não é capaz de ser contratado diretamente por inexigibilidade, ok? Seguindo, requisitos, então, serviço técnico especializado, previsto no artigo 13 da lei, natureza singular do serviço, ou seja, não é um serviço comum, rotineiro, que possa ser prestado por qualquer empresa ou pessoa, notória especialização do contratado e não ser serviço de publicidade ou divulgação. São três requisitos positivos e um requisito negativo, algo que não pode ser, né? E esse que não pode ser é publicidade ou divulgação, ok? Seguindo, vamos ver o artigo 13, que nós já citamos, e sempre que você lê um artigo em algum lugar, é bom você ir procurar no seu vadiméco e fazer a leitura mesmo do artigo, tá? Por quê? Porque por mais que seja legal a gente ter esse conhecimento doutrinário dos assuntos, a lei seca é de longe o mais cobrado em prova. Então, sempre que tiver uma oportunidade, você vai estudar a lei. Vamos usar essa oportunidade aqui agora. Vamos ler o artigo 13, olha só. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Algumas licitações precisam de projeto básico ou executivo, tá? Esse projeto básico ou executivo pode ser contratado por inexigibilidade de licitação, ok? É o que prevê aqui o inciso 1 do artigo 13. Inciso 2, pareceres, perícias e avaliações em geral. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine que a usina de Itaipu, por exemplo, ela esteja com um grave problema na sua estrutura e nós precisamos contratar uma equipe de engenharia muito especializada, que é a melhor equipe de engenharias para barragens de hidrelétricas do mundo. Seria o caso de uma contratação por inexigibilidade de licitação? Aparentemente seria sim, tá? Por quê? Porque eles iriam fazer uma perícia e avaliação naquela estrutura e, claro, esse é um serviço singular e aí nós verificaremos se eles têm a notória especialização. Seria possível contratar. Inciso 3, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. É possível também. Inciso 4, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, tá? Então, veja bem, a administração, quando ela contrata uma obra pública, ela tem o dever de fiscalizar. Essa fiscalização pode ser terceirizada, tá? Inclusive aqui, através dessa inexigibilidade de licitação. 4, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Aqui a gente tem um problema grave com a advocacia pública, tá? Por quê? Porque o trabalho ordinário de defesa dos entes públicos é da advocacia pública. PGMs, PGS e as carreiras da AGU, cada um na sua esfera, claro. Contudo, esse inciso 5, ele abre a hipótese de se contratar um advogado para fazer um patrocínio ou defesa de uma causa específica, muito singular, tá? Por exemplo, imagine que um determinado estado da federação tem uma causa que está correndo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? E algo que interessa a esse estado da federação. Seria possível que esse estado da federação contratasse um escritório de advocacia de muito renome na área de Direito Internacional dos Direitos Humanos? A meu ver, seria possível sim, tá? Por quê? Porque a Procuradoria Geral de Estado normalmente não tem essa expertise para tratar com cortes internacionais de direitos humanos. Então, você poderia contratar aí escritórios de profissionais muitíssimo renomados, né? Como, sei lá, o Cansado Trindade, por exemplo, que é talvez o maior doutrinador brasileiro em Direito Internacional dos Direitos Humanos. Seria possível nesse exemplo hipotético que eu estou dando, ok? Inciso 6, Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal. E7, Reestruturação, Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico, tá? Aqui nesse inciso 7 nós temos também um detalhe importante. Por quê? Porque existe uma hipótese de dispensa de licitação para essas restaurações de obras de arte, tá? Contudo, essa hipótese de dispensa é só para um órgão que trabalha com isso, tá? Por exemplo, um museu, por exemplo. Já se é um órgão genérico da administração que não trabalha normalmente com obras de arte, vai precisar usar essa hipótese aqui de inexigibilidade de licitação, ok? E olha uma orientação normativa da AGU que é importante aqui para a gente. Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no inciso 2 do artigo 25 conferencistas para ministrar cursos para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal ou a inscrição em cursos abertos, desde que caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratasse de notório especialista. Então é possível, sim, que a administração contrate cursos ou conferencistas por inexigibilidade, desde que cumpridos os requisitos, claro. Súmula 39 do TCU. A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notório especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular capaz de exigir na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do artigo 25, inciso 2. Olha só. Só é possível essa contratação aqui de serviços técnicos com essas pessoas físicas ou jurídicas se essa notória especialização, se essa singularidade for de fato muito singular, tá? Não basta ter, por exemplo, uma exigência de mestrado. Por exemplo, o mestrado, que é o exemplo que eu estou dando, é uma qualificação genérica, vamos dizer assim. Várias pessoas podem ter mestrado. Agora imagina que você quer contratar uma obra, uma determinada obra de arquitetura e, imagine que ele ainda estivesse vivo, né, já faleceu, mas imagine que o Oscar Niemeyer ainda estivesse vivo. Seria possível contratar o Oscar Niemeyer nessa hipótese? Ah, e seria. Por quê? Porque é impossível você viabilizar uma competição do Niemeyer com qualquer outro profissional de arquitetura devido à doutora especialização, devido à expertise única do Niemeyer. Nós podemos ter outro tão bom quanto ele, mas será diferente, jamais será possível comparar, tá? Por quê? Porque tem um Q artístico ali, tem um Q diferenciado, que realmente aí vai cumprir aqui a determinação da súmula 39 do TCU, ok? Essa é a hipótese do inciso 2. Vamos agora para a hipótese do inciso 3. Artistas consagrados, tá? Olha só, inciso 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, ok? Diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Eu sei que isso é uma bobeira, é um detalhe, mas é cobrado em prova objetivo. Você tem que prestar atenção. É ou, tá? Não precisa ser e. Ou seja, o simples fato de um profissional ele ser muito consagrado pela opinião pública já serve. Não precisa avaliar a qualidade que os especialistas da área atribuem a esse profissional, tá? Então, assim, sem querer fazer nenhum juízo de valor, mas imagine que um MC qualquer coisa aí do funk carioca, ele queira ser contratado por uma prefeitura para fazer um show. Não importa o que os especialistas em música entendem desse MC qualquer coisa, sabe? Se a população, se a opinião pública entende que esse MC qualquer coisa, ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é consagrado pela opinião daqueles que ouvem funk, já pode ser contratado por inexigibilidade de licitação, ok? E olha, mais um julgado aqui do TCU para a gente. Na contratação direta de artistas consagrados, com base no inciso 3 do artigo 25, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada cópia do contrato registrado em cartório de exclusividade dos artistas com o empresário contratado. O contrato de exclusividade difere da autorização que dá exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e é restrita à localidade do evento, a qual não se presta para fundamentar a inexigibilidade. Olha só, qual é o entendimento do TCU aqui? Embora o profissional artista seja único, e aí, nesse caso, ele pode ser consagrado pela crítica ou pelo público, nem sempre o representante desse profissional artista é único. Veja, é possível que a Anitta tenha mais de um representante, mais de um empresário, e pode ser que esses empresários compitam para agendar os shows da Anitta. Nesse caso, não será possível fazer essa contratação por inexigibilidade de licitação, tá? Por quê? Porque os empresários podem, sim, viabilizar uma competição entre eles para ver quem consegue o menor valor para o show da Anitta. Por isso, o TCU entende que tem que ser demonstrada a exclusividade do representante do artista para poder fechar aqui com essa hipótese do inciso 3 do artigo 25 da 8666. Perfeito? É isso. Com isso daqui, nós encerramos o artigo 25 da lei, contudo, tem mais uma hipótese de inexigibilidade que é bem interessante. Esse é, vamos dizer assim, mais um assunto um pouco mais avançado dentro de licitações e que nós vamos tratar no nosso próximo encontro aqui. Perfeito? É isso aí. E vamos juntos.